Tá valendo, começa o jogo, a saída do Flamengo, penúltima rodada do campeonato brasileiro, haja emoção hein, Ronaldinho ou Thiago Neves, Ronaldinho pé direito, bateu, soltou o goleiro Muriel, tira de qualquer maneira o jogador do Inter, foi lá pra afastar o perigo o Leandro Damião hein Olha, quase, quase sai o gol do Flamengo porque deu rebote o Muriel É esse o espírito que o torcedor do Flamengo, o torcedor do Inter quer hoje em campo Vamos ver o D'Alessandro, tá e o argentino ganha do bem a jogada, vai o cruzamento, a segura, a trave A bola passa por todo mundo, passou pelo Damião Não, o Felipe saiu, não achou e o Leandro Damião quase toca na bola, chegou a tocar, houve um desvio do Felipe Da Alessandro pra cobrança da falta, bate direto pro gol por cobertura, bola pra fora Olha o Oscar, toca a bola com o D'Alessandro Passe na frente, boa, bola pro Gilberto, nas costas do Léo Moura hein, Gilberto Cruzamento é bom, Leandro Damião tocou, bola passa na boca no gol, ele dividiu com o goleiro Felipe Fazendo um para o Atlético, zero pro Botafogo Esse resultado é bom pro Flamengo e pro Inter né Olha o D'Alessandro, pé esquerdo bateu pra fora, a bola passou muito perto Que bola perigosa do argentino, olha a repetição Ele girou e mandou de pé esquerdo, bola quase caiu lá dentro do gol Mais uma vez Faz um bom lançamento, bolinha tá pintando de novo, os gols vão saindo nessa trigésima sétima rodada Olha o Leandro Damião pedindo, Gilberto bateu pro gol, soltou o goleiro Felipe Bola ainda quicou na frente dele, jogada toda do Gilberto, 4x11 E o Felipe uma bola perigosa Cruzamento que veio na direção da área, olha o chute pro gol, bola vai pra fora, teve a chance o Bolívar Ele teve tempo né, de dominar na área e bater pro gol né, Gilberto Problema crônico do Flamengo nas cobranças de escanteio, a defesa sempre Olha o cruzamento, bola levantada na grande área, toca de cabeça, Felipe salvou Ele fez o sinal de que ele teria se jogado, olha de novo o cruzamento, toca de cabeça, o Felipe A bola ainda quicou na frente dele, Leandro Damião foi quem cabeceou Vamos ver o Léo Moura Passou bonito o Léo Moura, vem pela direita Vem o Flamengo, pediu o Thiago Neves na frente, o Ronaldinho Gaúcho espera o cruzamento dentro da área Boledo tirou, olha a sobra do Renato, ele bate pro gol, joga pra fora Sport TV, o canal, o campeão A torcida se agita E olha, o Renato Abreu foi atrapalhado pelo Atro, viu, ele vinha com tudo Olha o lançamento na frente, Gilberto na saída do goleiro, ele bate pra fora Bola pro D'Alessandro E o Muriel ficou sentindo no lance É, ficou sentindo também, ele tá levantando o braço ali, mas o Flamengo não quis saber de jogar essa bola pra fora não Thiago Neves, o passe, era pro Tomás, olha o Ronaldinho, bola sobrou pra ele, vai fazer, bateu Gol É do Flamengo Ronaldinho Na sobra de bola dentro da área O goleiro Muriel ficou pedindo pra parar o jogo Ele tocou na saída do goleiro Canto direito Pra fazer o primeiro gol do jogo Aos 46 do primeiro tempo 1 para o Flamengo 0 para o Inter Olha só a confusão de novo, o Moreno acabou falhando O Ronaldinho se aproveitou Zaga aberta Tinha um buraco na defesa do Inter E o Ronaldinho não perdoa 1 a 0, Lédio Buraco raro, mas o que acontece? A hesitação ali do Rodrigo Moledo O Muriel pedia pra parar o jogo O juiz deu sequência ao jogo Kleber Ferro acompanha na marcação Kleber no cruzamento Na segunda trave Bola muito fechada Felipe saiu É dele Vai levantar a bola na grande área Vem o cruzamento na segunda trave Leandro Damião de cabeça Tinga Pegou a sobra Já jogou de primeira com o D'Alessandro Na linha de fundo Preparou Cruzamento É bom Bola passa por toda a extensão da grande área Passou pelo Leandro Damião Outro cruzamento Gol já no segundo tempo Thiago Neves na cobrança O levantamento O Ronaldinho Olha a chance Kleber praticamente em cima da linha Tirou De novo lance por outro ângulo pra você Bola que coma este endereço certo O Kleber subiu de cabeça pra tirar Vai ele pra cobrança Passamos de 10 minutos Cruzamento por baixo A defesa tirou A sobra do Léo Moura Na entrada da área Rolou Bem aberto na direita Olha o Thiago Neves No cruzamento É bom desvio Pra fora O Wellington chegou de cabeça Quase fazendo o segundo De novo lance pra você Chegou de trás Chegou bem No meio dos zagueiros do Inter Foi um elemento surpresa Pegou o azar agora Vem aí Andrezinho no Inter É, olha o Andrezinho Já está no aquecimento Olha o Inter chegando Passe é bom pro D'Alessandro Bateu no canto Pela linha de fundo Que chance Perdeu D'Alessandro No meio da área Bola rolada pra ele Olha que passe do Oscar Pra ele Ele perdeu Lédio Carmona É, ele perdeu o gol Agora que me chama a atenção Que me pareceu Ter sido escanteio Mesmo com esse resultado Vai continuando na zona Do rebaixamento Um pro América Mineiro Já rebaixado Um pro Atlético Olha o Ronaldinho Pro Negueba O lance é bom O Negueba tocou fraquinho Na bola Olha o Oscar Passou bonito Faz o cruzamento Leandro Damião Ajeitou Bateu Felipe Espalmou Leandro Damião na sequência Caio dentro da área Pediu o pênalti Você viu a vibração do Felipe né E depois É, depois pediu o pênalti ali O ferro caiu Ficou caído Leandro Damião Ele tem uma facilidade Para ajeitar e finalizar Impressionante né Ele deu uma levantadinha Já bateu com força o Felipe Olha nessa câmera aí Atrás do gol Dentro do gol Essa câmera Foi lá com tudo Ganha azul no carrinho Conseguiu ganhar Da Alessandro Se aproxima da grande área O lance é bom Pé direito bateu Felipe Pegou no meio do gol Flamengo Vai conquistando Uma vitória importante Ronaldinho Gaúcho Com pressão fechada Perigosa No talento do Ronaldinho Bola parada Ele botou curva Muita curva Nessa bola Olha a repetição Deu trabalho para o Muriel Mas tem jogo ainda Ronaldinho Que toque bonito Olha a chance do gol Pito Cruzamento Negueba de cabeça Passa para fora Que chance Teve o Flamengo Cruzamento No Galhardo Na direita Por outro ângulo Finalzinho Era para matar o jogo Negueba né Acabou perdendo a chance O Corinthians Vai sendo o campeão Brasileiro Aqui termina o jogo O Flamengo Dá um passo importantíssimo Para conseguir a vaga Na Libertadores